Me coloca, porque eu venho te apoiando aqui nesse programa. Muito obrigado, muito obrigado. Tá, obrigado. Eu falei pra vocês, barbada! São Paulo, além de ser freguês de caderninho do Internacional, o Inter tá em constante evolução. Como é que é que tu diz mesmo? Crescimento maravilhoso. É um crescimento maravilhoso. Olha, tu sabe que, tu vê, o Inter começou mal o jogo, é verdade, tá? E o São Paulo foi aquele foguinho de palha, entendeu? Quando eu vi que foi o gol do Luciano, de pá, não resiste. É uma perna de pau desse, entendeu? Então, cara, e o Inter começou a tomar conta do jogo. E teve aí, tu sabe que tem coisas que tu demonstra, que tu vê que tem treinador. Quando ele avança o Thiago Maia e faz o Inter, dá dois passinhos pra frente, ele toma completamente o jogo. Ah, tudo bem, ele inverteu os estrelas. Cara, enxerga o jogo. O Bobadinho não sabia quem marcava. Sabe, ficou enlouquecido. E aí, é óbvio, né, a intensidade, a pressão. Foi no São Paulo, no segundo tempo, e tragar dois gols pro Internacional. Então, é isso aí. Parabéns ao Roger. Tá tudo bem. Eu não quero estragar esse momento. Não vou chegar aqui dizendo, ah, é o Inter de setembro. É o Inter do time... O Inter é o time do ano que vem. Não, não vou lembrar isso aí. Vamos curtir o momento. Celebrar o hoje. Celebrar o hoje. E o hoje é... Libertadores, já tá lá! Celebrar o hoje, é isso, meu caro Alexandre? Ô, empolgou! Empolgou! O que é isso? Ah, empolgou! Tô comendo um... É o patrocidador? É. Nossa senhora! Baita gancho aí. Chocolatinho. Baita gancho aí, hein? Chocolatinho, principalmente porque ontem, Roger Machado foi o Willy Wonka. O Willy Wonka! A fantástica fábrica de chocolate do treinador colorado. E vou dizer mais pra ti, tá? Pro Roger? Vou dizer mais pra ti que tá assistindo. Acredita! Isso! Acredita! Porque eu não sei, eu não sei, eu não sei se vai ser campeão, se tem como chegar no título e tudo mais. Eu sei quem não tem condição. Eu sei quem não tem condição. Mas, né? Então, eu só digo pra ti uma coisa. Eu acredito, come teu chocolatinho hoje ao longo do dia, tá? Mas a análise, Ribeiro Neto, além de brilhante que tu fosse, na questão do Thiago Maia... Olha que mudou! Olha que mudou! Saquei que me lembrou! Nada como um dia, amor! Saquei que me lembrou isso aí, Ribeiro Neto! O Beto... O Beto... Salva esse corte! Eu quero trazer pra esse programa o seguinte, não se deve torcer pra tese. Não se deve torcer pra tese. Se torce pra treinador também. E a Gretchen... É, pois é, exatamente. Tu torce pro Renato, tu não torce pro Grêmio. Tu não tá torcendo pro Roger ainda. Até, aliás, interessante... Tu não tá torcendo pro Roger ainda. Interessante tu tá com essa camisa do Grêmio hoje, cara. Tu não reconheceu o Roger ainda, cara! Olha aqui, ó... Ô, Gamba... Além do que o Ribeiro falou do Thiago Maia, é importante destacar o Wesley, sim. A mudança do Gustavo Maia... Do Gustavo Prado, perdão. Da direita pra esquerda e o Wesley lá. Porque a partir dali, ali ele acabou com o São Paulo dos Meio Dia. Porque o São Paulo dos Meio Dia tinha do lado direito, no caso, né? Do Inter. A principal investida com o Lucas Moura, com o próprio... O lateral do São Paulo. E ali, a partir do momento que não houve mais a investida do São Paulo pelo lado esquerdo do ataque, aí o Inter ganhou o jogo. O Inter tá mais combativo no meio campo. O Inter ganha as divididas. O Inter transpira e consegue também jogar justamente por conta da força física. Não é só a questão técnica, não é só a organização tática. O Paulo Paixão tem uma força tremenda dentro dessa ascensão do Internacional. Também, por que não, Andrés Nicolás D'Alessandro, que é o cara que veio pra gerir. É um cara que tá invicto ainda, né? Ninguém pode dizer que... Treinador não. Pô, cara, tô há cinco minutos falando do Roger aqui, meu. Para de encher o saco. A grande questão é... A grande questão é... Ninguém pode pegar e tirar também do D'Alessandro essa ascensão do Inter. É um cara que tá invicto ainda, né? Desde que chegou no Internacional. O Inter não perdeu desde a volta do D'Alessandro também. Então é um contexto. Eu acho que hoje o Inter tem que pegar e celebrar o que tá acontecendo. Pode ser assim, o time de setembro, o time que de repente do ano que vem pode acontecer outra coisa. Pode. Mas aí é futurologia, não tem como saber. Eu acho que a grande questão é dar a César o que é de César e principalmente a Roger o que é de Roger, né? Geralmente. Hoje, ó, o Willy Wonka do Berahil. Muito bem. Fala, Bruno Soares. Não, é que assim, o Ribeiro ali fez esse alerta semana passada, depois de uma vitória do Inter, né? De que, ah, o Inter ele se repete. O Inter desse momento, a gente já viu no ano passado, quando troca o treinador, etc. Mas assim, como disse o Ernst, o problema do início do ano que vem, do estadual, a gente vê ano que vem, a gente debate ano que vem. A gente tem que valorizar o que tá acontecendo com o Inter agora. É o que eu falei. Ok. E aí, o Internacional de agora, do técnico Roger Machado, é um Inter que leva uma pressão, é verdade, do São Paulo. Aliás, é um Inter que eu acho que ainda precisa evoluir em alguns aspectos fora de casa, o que é extremamente natural. Agora, o Inter ontem, nitidamente, mesmo tomando uma pressão no início do jogo e o gol muito cedo, ele não se abala. O Inter, ele... e esse é um ponto importante, porque o que a gente costuma falar no Inter é uma questão emocional, que o Inter carrega há muito tempo. E ontem, nitidamente, o Inter não se abala. E por que não se abala? Não é porque, de repente, um psicólogo tá no clube, ou as pessoas estão conversando. Também por isso. Mas, principalmente... Tá ganhando? Também. Tá ganhando. Mas, principalmente, principalmente, porque o trabalho assigura isso. Porque os jogadores, Pedro, os jogadores, eles sabem que hoje o time do Inter é organizado. O Inter, ele não conseguiu uma sequência de vitórias por acaso. O Inter sabe muito bem por que está ganhando. Então, quando leva o gol, o Inter sabe muito bem como empatar e como virar o jogo. E ele faz isso da melhor maneira. Temos ontem individualidades, mas o trabalho do Roger... Porque é o conjunto. No Inter, a gente vê as peças mudando. Entra um jogador, sai outro, troca de lado. E o Inter, ele continua organizado. O Roger tem uma leitura de jogo correta. Então, assim, só pra concluir, o Ribeiro, ele... Hoje está se vanguariando, assim, né? Ah, eu avisei. É que sabe o que é, Ribeiro? Eu também achava que o Inter ia ganhar. Tanto que coloquei no palpite o Ernst também. O que a gente falava aqui é que o jogo não seria barbada. Senão, a gente diminui o impacto dessa vitória do Inter. Não foi, né? Não, não foi. E o Internacional, ele ganhou pelos seus méritos. E a gente tem que valorizar esses méritos. Sabe qual é o melhor psicólogo do Internacional? Eu estou falando muito sério agora. Estou tirando a qualquer corneta, qualquer atiração de onda aqui. O melhor psicólogo do Internacional se chama Paulo Paixão. Agora tu está diminuindo o Roger. O preparador físico anterior, anterior... Não é o Roger! O preparador... Não é o Roger! O preparador... Não é o Roger! É. Eu vou ficar que nem tu estava fazendo agora. Mas é que eu sempre disse que seria o Roger, diferente de ti, que disse que não tinha estofo. Não, eu não disse que não tinha estofo. Não disse que não tinha estofo. Tu disse, cara. Eu disse... Não. Eu fiz a pergunta para o presidente Alessandro Barcelos se o Roger era o cara de estofo que ele, presidente, tinha falado. Tá. Em nenhum momento eu disse que o Roger não era estofo. E continuo dizendo, inclusive, lá atrás, que eu realmente, eu não acreditava no trabalho do Roger. E eu continuo dizendo. Só que é por isso que eu disse que não se torce para a tese. Não se torce para a tese. Não tem como não dizer que o grande responsável pelo momento do Inter é o Roger. Esse é o ponto. E ontem, muita gente até dentro da Maratona Mais 45 do Voz do Gigante concordou comigo. A questão não está se tu torce para o Mano, para o Kudê, para o Roger. Não, tu tem que torcer para o Inter. Sabe qual é a grande diferença? Não, é o que eu estava dizendo só para terminar ali. Só para terminar ali. Só para o que o Paulo Paixão fez e está fazendo, Ribeiro. O time correr. O Inter está correndo. O Inter não está mais morrendo no segundo tempo. O Inter está correndo e está correndo certo. Tem uma coisa que vocês não podem desconsiderar. E aí eu vou usar o bem e o mal. O Inter está correndo mais, além porque está correndo certo, porque tem a semana inteira para treinar. Isso aí faz uma diferença enorme. Agora, isso não é 100%. Tem times aí que ficam a semana inteira e não jogam nada. Eu vou mandar um abraço para alguém, não? Para o novo técnico do Grêmio? Eu vou. E mais, Ribeiro. Quem? Renato? Não, é o novo. É, é o novo. É, que toda a renovação de contrato é lá. E mais, Ribeiro, nessa questão que tu destaca da semana cheia para trabalhar. Por exemplo, o Palmeiras tem uma semana cheia para trabalhar e emendou agora cinco vitórias consecutivas. O Inter, por exemplo, nos últimos 18 pontos disputados fez 16. Realmente, no contexto de calendário. Não é coincidência. Isso não tem que ser menosprezado. Não é 100%. Isso não tem que ser menosprezado. Eu acho que tu está correto nesse sentido. Mas o preparador anterior não era pior? Não, não, não. É evidente. É evidente que era pior. Só que a questão, eu acho que não era pior. E o próprio Roger, por mais que o Roger tenha sido elegante já numa coletiva e tal, dizendo que não, o modo do CUD era um e aquele preparador era outro, o Paulo Paixão é um cara que, aí vamos falar sério, né? Conhece a aldeia, primeiro de tudo. O cara é campeão do mundo em tudo, cara. Conhece o futebol brasileiro, sabe o quanto precisa dosar da questão física nesse futebol continental que a gente tem, né? Porque o Brasil, ele é imenso. Imagina, o Inter, só para dar uma ideia, vamos pegar os últimos confrontos do Inter, tá? Flamengo, Botafogo e Fortaleza. O Inter iria para o Rio de Janeiro, volta para Porto Alegre para encarar o Botafogo e depois vai lá para o Nordeste e encarar o Fortaleza. Isso também é uma questão de defasagem física em termos das viagens. Então o Paulo Paixão entende muito mais o país que trabalha, porque é brasileiro também. Mais a enchente, né? Mais a enchente, mais essa questão psicológica, tu disseste também. Eu acho que é muito certo essa avaliação do Pedro. Sim, e tem alguns fatores também que são importantes no futebol.